Gostaria de saber como é o corpo dos capelinos. São de uma forma material, como a nossa, ou de uma densidade mais sutil? Ok. Vamos lá. Como ele colocou o verbo no presente, ele está perguntando como é, é como é, não é como era. Mas vou responder como era e como é. Bom, os capelinos vieram para cá quando? Bom, primeiro, o que são capelinos? Os capelinos, no dizer da doutrina espírita, é uma legião de espíritos que teriam vindo para o planeta Terra na saída da nossa pré-história para a história, criando as civilizações extremamente significativas que tivemos na saída da pré-história, essa explosão de saberes que a gente tem egípcios, gregos, romanos, etc. aquelas civilizações incríveis que aconteceram no começo da história da humanidade. Bom, eles vieram para cá na saída da pré-história. Por quê? Porque eles estavam saindo da condição que eles estavam lá, porque eles não tinham condição de ir para um mundo de regeneração. Então, se eles não tinham condição de ir para um mundo de regeneração, que tipo de mundo que eles habitavam? Um mundo como o nosso. Se eles habitavam um mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração, seu corpo, quando eles vieram para cá, no planeta que eles viviam, era tão denso como o nosso. Não podemos dizer que a estrutura biológica era a mesma, que o DNA é parecido, ou coisa semelhante. Mas dá para a gente ter a compreensão por aquilo que o Espiritismo nos diz, que a densidade desses corpos e o formato humano como a gente tem, dois braços, duas pernas e cabeça, que é apontado como uma referência universal, como dizer, do livro dos Espíritos, teria sido seguida do lado de lá. Então, respondendo a sua primeira parte da pergunta, quando eles vieram para cá, seu corpo era tão denso como o nosso. Aí eles encarnaram na Terra. Muito bem. Aí a gente construiu a nossa história. Fizemos todo o período da história, da história, da história. E agora somos nós que estamos em um período de transição, indo para o mundo de regeneração. E aí a sua pergunta é, como é que está, como é que é o corpo dos capelinos? Então, vamos lá. Ora, se eles naquela época estavam entrando no mundo de regeneração, é bastante razoável que eles estejam no mundo de regeneração. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, acho que é o item 17, é colocado que o corpo dos Espíritos do mundo de regeneração é semelhante ao do corpo dos Espíritos do mundo de provas e expiações. Então, se eles estiverem em regeneração ainda, o que é provável, porque o tempo não é tão longo, eles devem estar vivendo ainda a etapa da regeneração. Seus corpos são tão materiais como os nossos, mas em sutis transformações, caminhando para a condição de mundos felizes, nos quais os corpos já começam a apresentar uma sutileza progressiva na sua condição de se identificar com o estágio superior, que é dos mundos de tosos. Então, se eles estiverem ainda numa condição de mundos de regeneração, o esperado é que eles estejam com corpos densos como os nossos. Se eles já estiverem indo para mundos de tosos, o que eu acho pouco provável, eles já estarão com corpos mais sutis. Porque a definição do Livro dos Espíritos é que mundos superiores, os mundos de tosos, já possuem corpos mais sutis. Respondendo, portanto, a sua pergunta, de maneira sintética, eu diria, o corpo deles era como o nosso é. O corpo deles era como o nosso é. E como o corpo que temos será muito semelhante ao que teremos na regeneração, já que eles estão em regeneração, o corpo também é semelhante ao nosso. Em resumo do resumo, o corpo deles deve ser bem parecido com o nosso, caso eles continuem nesse estágio evolutivo. Se eles estiverem já no mundo de felizes, que eu acho pouco provável, aí eles estão com corpos mais sutis.